Música Senhoras e senhores, autoridades presentes, muito boa noite. Eu sou o jornalista Guto Tavares e nesta oportunidade será realizada a sessão solene do dia 9 de novembro de 2023 para a outorga de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Jorge Márcio Miranda Santana. Para presidir esta sessão, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Geraldo Celestino. Vamos receber o Geraldo com a salva de palmas. Aplausos Boa noite a todos, senhor a todos e a todas. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente solenidade. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor professor Jesus, vice-prefeito, prefeito em exercício e secretário da cultura de Guarulhos. Aplausos Nosso homenageado, o ilustríssimo senhor Jorge Márcio Miranda Santana. Aplausos E o senhor Hidel Brando Alves Leite. Aplausos Bela solenidade. Eu vou, em nome da Câmara Municipal e em nome das famílias dos Mamonas, eu vou convidá-lo. Ah, o Del Brando já está aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Jesus. Jesus foi vereador com a gente aqui na Câmara Municipal, né Jesus? Hoje é, é o nosso, dois mandatos, hoje é nosso vice-prefeito, elegeu a esposa dele vereadora, Vanessa de Jesus. E hoje ele é prefeito em exercício. O prefeito fez uma viagem para o exterior. E o Jesus é nosso prefeito várias vezes, né, sumiu a prefeitura aí, né? Quem sabe 2024 seja o ano do senhor. Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para ele que ele tem outro compromisso. Ele vai ter que se retirar, então por favor. Pode você, se quiser usar a tribuna, usar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ah, que bacana, gente. É muito bom estar aqui nessa noite. Eu quero cumprimentar meu amigo vereador Geraldo Celestino, grande vereador dessa cidade. Fomos vereadores aqui, eu estive o privilégio de tê-lo dois mandatos aqui nessa casa, presidente dessa casa. E quando eu entro aqui, Geraldo, me emociono porque nós pagávamos aluguel e eu tive o prazer de construir essa Câmara Municipal e hoje nós temos um prédio próprio. Mas a honra maior, eu quero aqui, é parabenizar o Jorge. Jorge, para nós é um prazer, é uma honra. E dizer que o Geraldo, ele teve uma sensibilidade em te dar esse título de cidadão guarulhense pelo trabalho que você faz em nosso município. E como primo, nós temos aqui o seu Delbrando, nós temos também aqui a mãe do Dinho, a sua esposa Norma. Dizer que o Mamonas foi um grande marco não somente no município de Guarulhos, mas eu acredito que no Brasil e fora do Brasil. Nós só vemos aqui o cover dele. Então, para nós é uma honra nós estarmos aqui nessa noite. E esse título de cidadão guarulhense, Jorge, que você possa levar com muito carinho. Eu tenho certeza, se o Mamonas estivesse aqui, eles honraram o nome da nossa cidade e é o que vocês têm feito. Então, parabéns, que Deus abençoe. Geraldo, obrigado pelo carinho, pela consideração. Trago um abraço também do prefeito. É uma honra para nós, um bom evento a todos. E dizer, Jorge, conte conosco, você é um cara querido, você é um cara que nós sempre estivemos juntos na gravação do filme do Mamonas, sempre lá na cultura, Jesus. E eu tenho certeza que será um sucesso. Então, parabéns a você, mais do que merecedor. E eu vou encerrar a minha fala dizendo, o salmista Davi fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e uma excelente noite. Obrigado. E dando continuidade a essa solenidade, vamos aqui agradecer a presença do Alberto Rinotto e o Rui Borissochi, artistas e intérpretes do filme Mamonas Assassinas. O Lucas, o Nelson e o William, integrantes da banda Mamonas Assassinas, O Legado. e Norma Santana, a esposa, Yuri Santana, o filho, e a Clara Santana, a filha do homenageado. E os familiares dos integrantes do Mamonas Assassinas. A todas essas pessoas, uma salva de palmas. Agora, por gentileza, convidamos todos os presentes que puderem para, em pé, entoarem o hino nacional e o hino A Cidade de Guarulhos. A Cidade de Guarulhos A Cidade de Guarulhos Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Grilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó Mátria amada, todas as margens todos salvem Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, o padre do poço E o teu tudo, és pera, és a grandeza Terra adorada Entre outras milhas do Brasil Pátria amada Nos filhos deste sol é grande Pátria amada, Brasil Sou do céu desta pátria querida Mais cem anos de luta e labor Sintem hoje o teu nome, barulhos Que serviu por seu próprio valor Chaminés como lanças erguidas Nos apontam o caminho a seguir Trabalhando, vencendo em versílios Desfaltando, cuidando por mim Neste momento iremos proceder a leitura do decreto legislativo 010-7 de 7 de agosto de 2023, que otorgou ao nosso ilustre homenageado o título honorífico de cidadão guarulhense, lei da autoria desse vereador. Muito prazer, Jorginho, apresentamos essa lei, foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara e hoje o senhor está aqui recebendo essa homenagem. Por favor. Decreto Legislativo nº 10 de 2023. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Jorge Márcio Miranda Santana. A Câmara Municipal de Guarulhos decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Jorge Márcio Miranda Santana. Artigo 2º. O pergaminho respectivo será entregue em sessão solene a ser convocada pela Presidência, em data previamente firmada com o homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Guarulhos, 7 de agosto de 2023, Ticiano Americano Presidente, publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixado em lugar público de costume aos sete dias do mês de agosto do ano de 2023. Agora o nosso mestre-cerimônia irá proceder à leitura da biografia do senhor Jorge Márcio Miranda Santana Mamonas. Biografia. Jorge Márcio Miranda Santana nasceu em 7 de outubro de 1973 em Salvador, Bahia. Em 1975, mudou-se para Guarulhos, juntamente com a família. Passou toda a sua infância e parte de sua adolescência estudando em escolas como Glauber Rocha e vereador Antônio de Ré. Em 1990, retornou para a Bahia a passeio e, durante a viagem, decidiu prestar vestibular na Universidade Federal da Bahia, sendo aprovado para cursar Artes Cênicas. Foram cinco anos dedicados ao estudo da arte, quando, em 1996, retornou a Guarulhos e se dedicou a construir uma carreira baseada no fomento cultural, além de ser servidor público federal, perito criminal em fonética, cargo do qual está licenciado. Seus mais de 30 anos de experiência o permitiram atuar como músico, poeta, escritor, roteirista, produtor cultural, perito em fonética e empresário. Em 2016, idealizou o projeto do musical Mamonas Assassinas, dedicado à banda dos Meninos de Guarulhos. O musical foi um grande sucesso e rodou o país. Atualmente, Jorge é CEO da marca Mamonas Assassinas e o responsável por trazer para Guarulhos as gravações de um filme e uma série que contam a história dos meninos que levaram o nome da nossa cidade para o mundo e que, ainda hoje, são exemplos de irreverência. Com uma carreira de destaque na música, seus projetos mais bem-sucedidos foram releituras de músicas do Mamonas Assassinas com artistas de renome nacional e internacional, como o DJ Alok, Vivi Seixas, Buchecha, Nitron, Anderson do Grupo Molejo, entre outros. Guarulhos, apaixonado por Guarulhos, tem como objetivo fazer da cidade um polo audiovisual, tornando-se referência para grandes produções, como o filme que contará a história do cantor e compositor Belchior. Por todo este vasto currículo de serviços prestados à sociedade brasileira e guarulhense, através de sua atuação em busca de mais cultura e de uma arte democrática, exercendo sua profissão com total dedicação, zelo e responsabilidade, sendo para Guarulhos um grande colaborador e incentivador da cultura, consideramos justa e necessária a presente homenagem e outorga desse título. Uma salva de palmas ao Jorge Márcio. Convido o excelentíssimo vereador Geraldo Celestino para, na condição de autor da presente propositura, saudar o homenageado. A palavra é sua, vereador Geraldo Celestino, presidente desta sessão. Eu... O Debrano parece político, o teu telefone não para de tocar. Bom, falar do Jorginho não é tão difícil, né? Os anos que a gente se conhece e falar do Jorginho tem que falar dos mamonas também, né? Porque... A luta que esse rapaz... A luta, a persistência, né? É... E hoje ele está trazendo de volta o nome dos mamonas, nossos meninos. O Dinho trabalhou com a gente na Câmara Municipal, o Dinho, o Vado, meu irmão, que também faleceu. E eu vou contar uma passagem para vocês, do Dinho. O Dinho era fã do Ayrton Senna, você lembra? Mas fã doente pelo Ayrton Senna. Aí o Ayrton Senna faleceu, quando o corpo chegou na Assembleia Legislativa, o Dinho foi para o velório. Foi para o velório. Já antes do corpo chegar no Brasil, o Dinho já sumiu do nosso escritório. Aí eu falei, cadê o Dinho? O Dinho está de luto pelo Ayrton Senna, o Vado falava. Falei, mas tem que trabalhar, né? E vai, vai, passou em tempo. Aí na televisão nós vimos o Dinho correndo atrás do caminhão do corpo de bombeiro. O caixão do Ayrton Senna. Eu falei, olha nesse menino aí, que vai estar mal. Acho que amanhã ele vai trabalhar, né? Não apareceu por 15 dias. 15 dias. Nossa reunião, uma reunião da assessoria, ali na Luiz Facine, no nosso escritório. A rua Luiz Facine. E de repente, todo mundo conversando. Eu falei, ah, o Dinho vai, vamos desligar o Dinho da equipe, porque ele não quer trabalhar mais. Ele vai ficar de luto a vida inteira agora, né? Aí a pouco entra um rapaz de terno, meio torto, um paletó meio torto. Nunca tinha visto o Dinho de terno. Sentou. Estou na assessoria. Aí, todo mundo caiu engargalhada. Todo mundo caiu engargalhada. Aí já me quebrou, né? Já ia pegar no pé dele e falei, tá bom. Vai, Dinho, conta a história aí. Falei, ó. Não tinha jeito de trabalhar. Sou fã do Ayrton Senna. Foi no enterro dele. E, ó, vou te falar uma coisa. Vereador, vou te falar uma coisa, vereador. Se nós vamos fazer sucesso, nós vamos ser a banda mais famosa do Brasil, e quando eu morrer, quando eu morrer, vai, o nosso enterro, o meu enterro, vai ter mais gente que do Ayrton Senna. Essa história eu conto. Sempre que a gente vai falar de mamonas, eu gosto de contar essa história. E passou dois anos, porque foi em 94, né? 1º de maio de 94, que o Ayrton Senna faleceu, 1º de maio, e em março de 96 aconteceu o exilente. E ele falou ainda, ó, e você vai estar organizando o nosso enterro. Eu, assim, brincando. Todo mundo está agagalhado, achando graça de falar aquilo lá. Que dia, vocês vão viver muitos anos, tal, não sei o que que é. Nada disso. Eu falei, eu sou mais velho, eu vou primeiro, né? Eu vou primeiro. Mas aconteceu. O velório, o enterro da banda seria às 11 horas, né, Del Brando? Nós adiamos para as 14 horas, porque a fila estava... Tinha quilômetros de fila. Aí, às 14 horas, foi feito o enterro. Aí, nós pedimos para a administração do cemitério, falou, olha, segura para o público não entrar. Na hora que nós chegamos no cemitério, com o caminhão do corpo de bombeiro, com os meninos, tinha... Dentro do cemitério, parecia um estádio de futebol. Tinha mais de... Tinha umas 40 mil pessoas dentro do cemitério. Então, esses são os meninos. E esse período todo, de lá para cá, a família enlutada, o Del Brando, eu falo o nome do Del Brando, que a gente tinha mais relação com vocês. Ana Célia, sempre conversando e tal. E o Jorginho lutando para não deixar morrer o nome dos mamonas, junto com o Maurício. Vou acabar esquecendo de pessoas. Mas foi uma luta, o mérito foi seu, Jorginho. O mérito foi seu. Porque divergência existe, né? Entre as famílias. E você conseguiu unir aí as quatro famílias, né? Quatro famílias, conseguiu unir as quatro famílias. Esse filme já era para ter saído antes. O pessoal fala, por que não saiu antes? Não, porque a hora certa é agora. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E eu falo, o mérito não é do Del Brando, não é do Maurício, é do Jorginho. Jorginho. Você foi um leão. Você foi um leão. Você correu. Você gastou dinheiro do seu bolso. Você acreditou. Acreditou. Quando lançou aquele musical maravilhoso lá, foi maravilhoso aquele musical. Inclusive, eu sou personagem do musical. Jumento não, tá? E eu fui. E o pessoal fala homenagem. O Dinho, a banda, fez uma homenagem para mim. Tem uma música. E leva meu nome. Jumento Celestino. Mas meu nome está lá. No primeiro, na capa do CD, na capa do disco. Agradecimento ao vereador-geral do Celestino. Pela luta que nós tivemos. Quando nós ajudamos a lançar o primeiro disco do Utopia. Show místio. Fazia o show místio. Eles faziam o show. Em 94, eu caí na loucura de sair candidato a deputado estadual. Fizemos 62 show místios. E quando faltava a banda sertaneja, o Dinho fazia o sertanejo. Sério. Elisem Campelo. Aí, quando eu coloquei lá no estúdio do Rick Bonadil, fui eu que coloquei eles. Eu que pagava para a banda ensaiar, gravar disco, para tentar gravar, fazer o CD. Eu que pagava a banda. E eu paguei também para eles em Campeiro, para a dupla sertaneja. Aí o Dinho chegava lá. Aí, às vezes, a banda atrasava, não vinha. A dupla sertaneja não vinha. O Dinho falava, não, o Geraldo passou para nós o horário deles, para ficar nós. Aí entrava, na época, era utopia. E foi ali que a banda estourou. Então, Jorginho, estamos trazendo de volta o nome dos Mamonas. Guarulhos é conhecido mundialmente. Antigamente era pelo aeroporto, o aeroporto de Guarulhos. Após a morte dos Mamonas, Guarulhos ficou conhecido no mundo inteiro como a terra dos Mamonas. Ficamos conhecidos no mundo inteiro. E agora, saí de volta, após aquele musical maravilhoso que rodou, andou pelo Brasil inteiro, aquele musical maravilhoso, agora vem o filme. Então, eu quero... E quando eu apresentei o projeto de lei para dar o título de cidadão guarulhense ao Jorginho, foi uma honra para mim, é uma honra para mim, porque é um título merecido. Às vezes, tem pessoas que ganham o título de cidadão guarulhense, que nunca fez nada para a cidade, simplesmente porque é amigo do vereador. Ele é meu amigo, mas ele trabalhou para merecer esse título. Está aqui hoje, um título merecido. A cidade agradece, porque novamente o Brasil inteiro vai ver os meninos, o filme dos Mamonas, relembrar os Mamonas, e torcer para a banda do filme fazer o sucesso que a banda, que os meninos fizeram. E tenho certeza que vocês têm capacidade, têm talento para isso aí. Vocês vão explodir. E com esse empresário aqui, vocês vão longe. Mas não vão colocar mais nenhuma música com o nome de Jumento, não, tá? Por favor. Não, mas eu agradeço, gente. Foi uma brincadeira dos Mamonas, mas agradeço. Então, Jorginho, estou muito feliz nessa data. Está presidindo essa sessão. Está presidindo essa sessão. E você receber esse título de cidadão guarulhense. Parabéns. Só lembrando a todos que essa sessão solene está sendo transmitida pela TV Câmara, no canal 7, tá? E também pelo Facebook da Câmara Municipal. Quem quiser acompanhar depois também as fotos, também deverão estar no site da Câmara Municipal e também no YouTube os vídeos, tá bom? Bom, nesse momento, convidamos o senhor Ideobrando Alves Leite para fazer uso da palavra. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradecer a Deus por esse momento. Sabemos que é uma dificuldade hoje para se manter um projeto com os autores dando presente. Imagine como o Jorginho teve que trabalhar sem a presença dos meninos, né? Tem o legado, tem a música, tem tudo, mas não tem o presencial. Mas o esforço dele foi grande. Ele acreditou primeiro em Deus e depois que o Jim falou que o impossível não existe. E trabalhou de uma maneira que o filme vai sair para agradar de mamã na caducano, né? Todos vão sair satisfeitos quando assistir. Agradecer a presença de vocês. E falar para vocês. Guarulhos, eu estou há 55 anos em Guarulhos. E para mim é a minha cidade. E aqui era a cidade símbolo, quando tinha a rádio Guarulhos. E para mim continua a cidade símbolo. O lugar mais recolhedor que tem no Brasil. Para mim é Guarulhos. Geraldo Celestino dispensa comentário porque está nos dando trabalho há oito mandatos. Então, ele me faz lembrar um amigo meu que jogava bola e todo mundo queria que ele parasse e ele trouxe uma chuteira nova. Aí os caras desanimaram. E o Geraldo perguntei para ele agora. Não, só mais um mandato, só mais um. Quando chegar no nove ele vai querer o de dez. Mas só está aí porque tem merecimento e pode contar com o nosso apoio. Um beijo no coração de cada um. Fica com Deus. Procedendo desse momento, solene a entrega do referido título honorífico ao cidadão guarulhense, ao ilustrismo do senhor Jorge Márcio Miranda Santana. Obrigado. 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 Obrigada. 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 que muitos de vocês aqui presentes vão perceber que eu não vou me referir à minha pessoa e sim a nós porque a gente não pode deixar de existir a individualidade quando o propósito é o bem comum e a arte faz isso com a gente devemos estar sempre prontos a fazer pontes e não muros porque a parceria vamos mais longe e algum dos projetos que tocamos só foi possível por conta de pessoas que acreditaram nesse sonho começamos em 2016 com o musical e 2018 a rodar o longa e tivemos um posicionamento contrário da parceira da época pois acreditava que o filme deveria ser rodado em São Paulo e nós, marca familiares, defendíamos o posicionamento de ser rodado na nossa cidade de Guarulhos na época fizemos diversas reuniões explicando o quanto era significativo para nós e para o povo guarulhense a trazer para a nossa cidade a homenagem dos meninos de Guarulhos e graças a total filmes ao governo Guti ao vice-prefeito professor Jesus ao Maurício Segantin chefe de cabinete a todos os secretários a pessoa de Luig Balcone que estiveram muito próximo do nosso projeto ao vereador Geraldo Celestino e amigo de longa data ao irmão dele que foi um parceiro em memória Vado que é uma pessoa que a gente tem muito carinho sempre uma pessoa que acompanhou muito todo o início da vida mamonas e a gente está aqui hoje recebendo esse título por conta da obra que foi iniciada pelos meninos o pessoal do trânsito de Guarulhos que a gente não pode deixar de agradecer também que ajustaram todas as demandas eu quero agradecer a galera do Adamastor a minha família a minha esposa Norma meus filhos Clara e Yuri aos meus pais irmãos primas primos sobrinhas aos meus tios que confiaram tanto no projeto no meu trabalho que esse trabalho foi um trabalho que foi desenvolvido em muitas mãos e se teve algum ato contraditório a gente sempre tentou pacificar a gente sempre tentou fazer com que ele não fosse maior do que o projeto Mamonas porque o projeto Mamonas é um projeto que agora a gente está retomando com a banda O Legado que os meninos estão aqui e a gente pretende levar o que os meninos faziam de melhor que é irreverência e que é alegria eu sempre falo que Mamonas desperta o melhor que tem em cada um de nós e é isso que a gente quer defender e é isso que a gente quer levar eu também quero agradecer as empresas privadas que nos apoiaram porque entendemos que o setor público tem boa vontade mas o braço acaba sendo curto pela burocracia e é bom deixar claro que a prefeitura de Guarulhos foi uma super parceira na desburocratização das demandas e também deixar claro que não houve investimento de numerário por parte da prefeitura mas sim teve boa vontade dos servidores públicos vereadores e de todos os servidores nas liberações que a gente tanto incomodou nas gravações do long da série agradeço a empresa Guarulhos Sucata que foi uma mega parceira gravamos lá a Asso Visa a NVA ao Daylord Black ao Black Rock e a gente entende que a arte deveria prevalecer dos meninos e eles deveriam ser eternizados sim na nossa cidade de Guarulhos pois acredito ou melhor acreditamos que existam muitos talentos inertes parados engessados pela falta de oportunidade que esse projeto seja uma via de inspiração na vida de cada um que sonha ser artista temos que usar ferramentas disponíveis para que a arte não seja criminalizada e vale a pena lembrar gente que cada um real investido na arte volta a três para o governo então a gente tem que incentivar sabe a gente tem que defender a bandeira da arte porque eu acho que a arte é um divisor na vida de cada um e a gente também quer anunciar que o ano que vem a gente vem com o Instituto Mamonas e a gente vai precisar muito dessa casa a pessoa do Geraldo Celestino como do do novo prefeito como do Guti que a gente pretende fazer o Instituto Mamonas no CECAP que é uma conversa que a gente já tem com o Guti e a gente quer fazer a gente quer formar novos talents e a gente quer fazer com que a arte seja um libertador na vida de cada um que sonha e também não poderia de agradecer a todas as pessoas que trabalharam no filme como a Valkyria o Didonê da Total Filmes a nossa equipe técnica do filme ao Edson Spinello que foi nosso diretor de grande profissionalmente de televisão como Malhação por Amor a Viagem ele que dirigiu o nosso filme ao nosso ator querido que já virou da família Rui Blisac e a um querido que o Adriano Tunis que não pôde estar presente ao Renner ao Robson ao Alberto Rinoto ao Marcelo Torres que fez parte do filme ao William que está agora na Banda Legado ao Nelson Bonfim ao Lucas que é um parceiro ao mais novo ao Bebezão a todos os presentes aqui Félix a minha tia minha irmã minha sobrinha ao Reinaldo que é um grande amigo de longa data ao Calegari ao Pudim ao Maurício Rinoto Fernando Rinoto o Madi que está de longa data aí também então é assim eu fico muito feliz e eu só ratifico que esse título não é meu é de todos vocês que trabalharam e que estão trabalhando nesse projeto do Mamonas do Legado e dia 8 de dezembro a gente vai estar na festa aqui de Guarulhos anunciando a nova sua turnê a gente vai fazer o navio Tilibins a gente vai fazer um monte de evento e só para fechar a história dizem que a gente morre duas vezes na vida uma quando o corpo físico morre e quando o nosso nome é falado pela última vez sobre o planeta a nossa função hoje como guarulhense falando é de não deixar os meninos os mamonas assassinas que tinham tanto orgulho de falar que eram de Guarulhos vamos perpetuar o legado deles com um sorriso no rosto e assistindo o trailer que vai ser passado agora muito obrigado boa noite a todos bom vamos lá eu te conheço precisa fingir que não sabe quem eu sou não não desculpa nunca te vi pelo menos em foto você já me viu olha eu não quero ser uma educada com você mas eu não tenho a menor ideia do que seja mamão assassino mina seus cabelos é da hora seu corpão violão pelados incêntios pelados tu é tu é tarado eu hein ei espera aí atenção Kranza Deck ao top de 4 já vai já 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 a gente tem o direito mano de acreditar na façã eu sei que eles são um conjuntinho vagabundo a gente já tem tudo a gente repetiza rapaz aqui ó entregador pronto sempre as ordens o destino também tem direito de quebrar nessa cara vocês já pensaram ter vocalista fixo? tal eu a tua ideia é genial a gente pagar pra fazer um disco bora cambada a gente vai gravar um disco vai primeira cópia do senhor vou gostar? duvido manda utopia eu nunca ouvi falar o meu ginásio é pra grandes shows grandes apresentações e não pra bandinhas a gente deu errado o que a gente vai fazer? a gente vai procurar emprego já deu de sonhar velho parou 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 vamos gravar vamos gravar essa olha eu confesso que você é diferente uma vez o Dinho me disse que o impossível não existe acreditem em vocês ele me convenceu você é meu chujusu music esmairo e gude vamos gravar o Dinho me diz vamos gravar o Dinho me disse que o Dinho me diz lendo de Jorge cidadão guarulhense dia 28 nos cinemas 28 do 12 nos cinemas agradecer aí as autoridades presentes Câmara Municipal Legislativa Guarulhense é onde a gente faz a discussão do orçamento da cidade tudo que passa aqui nessa casa é orçamento, a lei de diretriz orçamentária projetos de lei, projetos que o prefeito envia para cá é tudo nessa casa, a casa do povo de Guarulhos a imprensa da nossa cidade o cerimonial, a equipe cerimonial da prefeitura, da Câmara muito obrigado a nossa assessoria aos demais convidados em nome do Delbrando quero saudar todos os familiares, Jorginho eu já saldei sua família funcionários a Diva Funari, que é a funcionária mais antiga da Câmara estou quase passando o horário já tem 42 anos aqui na Câmara faz um dia 40, né Diva de Câmara foi era a diretora do cerimonial foi então, saudar a Diva ao qual eu saldo todos os funcionários do nosso legislativo agradecer a ser imora maravilhosa e declaro encerrada a presente solenidade e convido todos que o Jorginho vai pagar um jantar lá no Coco Bambu vai pagar o dele já animaram, né gente brincadeira então gente obrigado mesmo vamos com Deus obrigado pela presença de todos vocês tá obrigado mesmo abraço obrigado abraço Obrigado.